Mario e Wario, essa que é a maior rivalidade da história da Nintendo, possui uma origem bastante obscura e, por consequência, bem diferente do que a maioria dos fãs acreditam até hoje. A verdade é que toda a maldade e a inveja do Wario nasceu por culpa do próprio Mario, o suposto herói do reino do cogumelo. E não, isso não é fanfic, nem nada do tipo, a história é desconhecida, porém real. E é isso que eu vou provar hoje pra você, então só pra lembrar, caso goste do conteúdo, deixa um like e se inscreva pra continuar acompanhando, demorou? Tamo junto e bora! A primeira aparição do Wario aconteceu em Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, lançado em 92 pro Game Boy. E apesar do jogo em si não revelar nada sobre o enredo, no manual a gente tem uma boa ideia do que tava rolando, e o mais importante, o ponto de vista do Mario em relação ao Wario. Enquanto eu estava fora, um verme malvado tomou meu castelo e colocou o povo de Mario Land sob seu controle, e esse introso é o Wario. Ele tem ciúmes da minha popularidade desde que éramos crianças, e tentou roubar meu castelo várias vezes. E aí, nossa missão era coletar as moedas douradas e enfrentar o vilão no final do jogo. O fato é que o personagem foi um sucesso, tanto é que ganhou sua própria série de jogos, o Wario Land, e vem aparecendo em tudo quanto é jogo do bigode desde então. Apesar de muita gente encarar o gordinho como o inimigo do Mario, esse posto só pertence ao Bowser mesmo. Como Mario e o Wario são só rivais, e como deu pra ver no manual oficial de Super Mario Land 2, eles se conheceram na infância ainda, que apesar da Nintendo nunca ter explorado direito a origem dessa rivalidade, algumas informações escapuliram da Nintendo. Por exemplo, em 2014, o autor do livro Console Wars publicou algumas imagens do guia oficial de personagens feito em 93 pela Nintendo, onde você consegue ver claramente que o Mario nasceu no Brooklyn e estava destinado a se tornar um herói no dia que consertou a pistola quebrada do seu amigo, ou que literalmente todo mundo odeia o Bowser. E o mais importante, o Wario não é o gêmeo do mal do Mario, ele foi um amigo de infância do bigode, e essa informação, vindo de um guia oficial, é tudo que a gente precisava pra linkar isso com isso e resultar nesse quadrinho oficial lançado em janeiro de 93 com a revista Nintendo Power, que marcou a primeira aparição do Wario, fora dos videogames também. O quadrinho se chama Mario vs Wario, e aqui a gente entende exatamente o motivo do gordinho sentir todo o ódio pelo bigode, e acredite, vai te surpreender também. Tudo começa com o Mario recebendo uma carta do seu velho amigo Wario, o convidando pra uma festa em casa, e como fazia muito tempo que os dois não se viam, o Mario aceita o convite e começa a relembrar os tempos de infância, quando eles brincavam de cowboy, faziam experiências com moedas e pegavam vegetais no jardim, ou seja, só diversão mesmo. Então, depois de se arrumar, o Mario segue rumo ao festão na casa do amigo. O problema é que o Wario preparou uma série de armadilhas no caminho de sua casa. Primeiro, o bigode se depara com um rato de esgoto, um chefe de Super Mario Land 2, que prometeu que ensinaria o Mario a não bisbilhotar no território dos outros. No entanto, o Mario, sem querer, arranca o nariz do rato, e o bicho acaba derrotado. Pra segunda armadilha, quem aparecem são os três porquinhos, que garantem que a batalha não seria tão fácil quanto a anterior, e preparam um ataque de rolamento. Só que o Mario agarra o porco pelo nariz, como se fossem bolas de boliche, e simplesmente arremessa em direção aos outros dois, fazendo um belo strike de porco. O terceiro chefe a aparecer no quadrinho é a bruxa, que tenta acertar o Mario com bolas de fogo. Mas, é o Mario, né? Então, na hora que o bigode ia pro saco, ele tropeça numa pedra e acaba escapando. A bruxa não desiste e arremessa duas tampas de um barril direto no Mario, que faz do ataque um presente pra que ele consiga atravessar o lago e chegar no castelo. E nessa, mais um chefe é derrotado. E por fim, no meio do lago, um polvo surge, dizendo que dali, o bigode não passaria. Mas o Mario é tinhoso, né? Ele convence o bicho que o habitat natural dele era em água salgada e não doce, o que faz sentido, né? E demonstrando toda a sua bondade, ele oferece um saco inteirinho de sal pra colocar na água e ajudar o polvo. Porém, aquilo era açúcar, velho. Ele percebe, vê o polvo definhar e taco dane-se pra aquele ser vivo sofrendo. Ele simplesmente segue rumo ao castelo. E quando chega lá, o Mario recebe na fúria, dizendo que não esperava que o bigode chegasse tão longe, mas que tinha contas a acertar com o herói da Nintendo. Então a briga começa. O curioso é que mesmo durante a treta, o Mario ainda arruma tempo pra dar uma zoada no ganho de peso do Mario, mano. Mas, no fim das contas, né? O Mario derrota seu antigo amigo, que começa a chorar, afirmando que o Mario não havia mudado. Ele continuava sendo um valentão. Como assim, giranha? Então, eu esquipei de propósito a segunda e terceira página desse quadrinho pra mostrar agora, e se trata do ponto de vista do Mario, sobre a amizade dos dois no passado. A página começa mostrando o Mario feliz, dizendo que finalmente se vingaria do Mario por todas as vezes que ele jogou sujo. E aí as revelações começam. Já fazem 20 anos, e ele ainda me deixa furioso. Eu lembro de quando o Mario me pediu pra colher vegetais em sua horta. Quando fui ajudá-lo, ele pegou uma fileira de nabos, e deixou pra mim as flores de piranha. E eu gritei por socorro, mas ele nunca me ajudou. Jamais esquecerei a dor daquelas mordidas. Pois é, velho, mas calma que não é só isso. Lembra da experiência com as moedas? Então, o Mario diz o que de fato aconteceu aquele dia. Em outra ocasião, o Mario disse que me mostraria como achatava moedas, mas fui eu quem ele achatou. E a imagem mostra o Twomp esmagando o Mario, mas o pior mesmo, tava nas brincadeiras de cowboy. Nós jogamos xerife ladrão 1.256 vezes, e o Mario foi xerife 1.255, e eu só fui xerife uma única vez. O resto do tempo, ele me fez ser o ladrão de gado, e teve que me prender. E a única vez que eu fui o xerife, ele ficou zombando da minha cara. E aí está o Mario. O Mario de verdade. Mas, giranha, essa é só a visão do Mario, né? Até é, mas no final do quadrinho, quando o Mario tá lá chorandinho, ele diz que o bigode não mudou nada, que continuava sendo um valentão insensível, que sempre escolhia ele de alvo pra zoar. E então o Mario responde, Eu? Um valentão? Já se passaram 20 anos, o passado ficou no passado. Vamos lá, anime-se, não seja um covarde. Bora brincar como nos velhos tempos. E nessa, ele já tira sua arma de cowboy e xinga o Mario de ladrão, perseguindo o coitado como no passado. Enquanto o Mario corre jurando que um dia, de alguma forma, ele ainda se vingaria. Ou seja, ainda que o grande rival do Mario seja movido pela ganância, pelo dinheiro, o ódio que ele tem pelo queridinho da Nintendo, não foi à toa. Tipo, mesmo sabendo o que aconteceu há 20 anos, na infância ainda, o Mario em nenhum momento pede desculpas. Pelo contrário, manda o Mario deixar de ser covarde. Eu não entendo nada sobre construção de personalidade, mas se eu fosse chutar, diria que o bullying que o menino Mario sofreu na infância, em parte, foi responsável pelo que ele se tornou. Mas é aquilo, né? É só a minha opinião. E eu queria saber muito a opinião de vocês a respeito dessa história. Faz sentido ou é só baboseira mesmo? Deixa aí nos comentários, demorou? E temos novos parceiros. Muito obrigado aos senseis. Espero que tenham gostado, tamo junto e até a próxima.